A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializado em direito público, aprovou dois novos enunciados sumulares. A súmula 672 diz que a alteração da capitulação legal da conduta do servidor por si só não enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar. Já a súmula 673 traz que a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas, são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ.